Olá pessoal, chegando a época da jaca, olha quantas jacas maravilhosas aqui, até embaixo tem jaca, vou afastar um pouco para vocês possam ver, olha a jaca ali, aqui e o pezinho aí, essa é uma jaca maravilhosa, cheirosa, vou mostrar para vocês uma delas madura que eu já colhi, que jaca maravilhosa, e se formando bastante jaca, esse é um dos pés, ali atrás tem um outro pé, com bastante jaca, lá em cima tem bastante jaca, olha que maravilha, aqui no sítio do meu sogro, da minha sogra, se inscreva no canal, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, olha a hortinha do meu sogro aí, 80 anos de idade, mas ainda se distrai, isso é a saúde mental dele, ok? Tem couve, tem almeirão, tem cebolinha, tudo ele planta aqui, olha, pessoas de 80 anos aí, que gostam de plantar, ok? E aqui ó, o lugar é assim ó, maravilhoso, tem um lago com bastante peixe, aqui atrás tem um bambuzal enorme, aí ó, esse aqui é o dono da horta, quase 80 anos e está sempre plantando, essa é minha sogra, está aqui na varanda descansando o almoço, e olha o velho aí ó, entendeu? Aí, pessoal, e aqui está a jaca ó, daquele pé lá ó, uma jaca mole, maravilhosa, vou estar abrindo aqui ó, ó, olha aí a jaca, daqui a pouco a gente vai comer, estou mexendo nela aqui, só abri um pouco para vocês verem que está bem molinha, ó, bem madura, bom pessoal, vou finalizar esse vídeo aí com vocês aí ó, nessa jaqueira maravilhosa ó, olha aí ó, certo? Com bastante jaca, lá em cima o pé ó, lotado de jaca, ok? Fiquem todos com Deus aí ó, só mostrar para vocês a época da jaca aqui, é uma maravilha, certo? Então, é, a todos muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser ó, que cheirosa, fiquem todos com Deus ó. E aí Tchau.